Opa, opa, opa Esse samba é o misto de maracadu Esse é o bairro preto velho, o samba de preto azul Mas de nada, o samba como você tá legal Você não vai querer que eu cheguei ao final Opa, 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 opa Opa, opa, opa Tchau, tchau A percussão A percussão A percussão A percussão